Eles queriam massacrar o povo e nós, não sei se sabiamente ou não, saímos. A gente saiu para não ver o pessoal, as crianças serem machucadas. Nosso povo de luta está saindo agora. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Nós estamos articulando com o nosso pessoal, a gente vai estar encaminhando eles para uma outra ocupação que a gente tem aqui no centro, porque infelizmente não dá para fazer o que o governo faz, deixar na rua, na calçada, não temos condições. Então vamos estar levando ele para uma outra ocupação nossa e lá a gente vai estar fazendo uma assembleia, onde vamos tirar outras decisões em assembleia, ver o que a gente pode encaminhar com essas famílias. Nós vamos voltar, nós vamos voltar a ocupar esse mesmo prédio aqui. Se não é hoje, se não é amanhã, mas qualquer hora vocês vão vir aqui e nós vamos estar aqui dentro. Porque ou eles transformam esse prédio em moraria popular ou nós não vamos deixar eles sossegar. Essa é a palavra que nós temos que deixar claro aqui para todos vocês. A luta é de classe. Nós de um lado e essa burguesia podre, merda do outro. O governo Kassab só tem feito promessa de que vai fazer produção de habitação no centro, mas não tem feito nada. Então aqui só é um reflexo da população que vive explorado nos cortiços, pagando caríssimo, e só tem como única alternativa ocupar os prédios abandonados que não pagam imposto, que não tem função social. Então é obrigação da população denunciar e mostrar isso daí. Obrigado. 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 Obrigado.